estava a média oficial, né, e eu mesmo fiz uma avaliação no sistema e tinha algumas questões diferenciadas no sistema, questões com coisas repetidas, enfim. Mas, enfim, vamos lá, tá? Eu vou dividir a tela aqui, eu fiz dez questões para que nós respondamos hoje, eu preciso que vocês, na verdade, depois vejam os vídeos, para que... Espera aí que não deu certo. Para que tudo fique mais fácil a nossa compreensão depois, tá? Uhum. Vamos ver se aparece para vocês aí, né, o pau aqui no meu computador. Apareceu. Apareceu aí? Uhum. Então, fiz algumas questões só para a gente poder relembrar o assunto que nós vimos nas últimas aulas, Giovana. Então, tá aqui. São fatores de risco a incidência de câncer, exceto fumo, álcool, substâncias químicas e intervenções médicas. Quais dessas alternativas são fatores de risco de câncer para a gente? Quais são os fatores que causam risco? Da letra A até a C. Da letra A até a C, ou seja, fumo, alcoolismo, substâncias químicas. Intervenção médica, intervenção cirúrgica pode ocasionar câncer? Não. Certo? Não tem como você acabar desenvolvendo qualquer tipo de câncer devido a uma intervenção cirúrgica. Existe uma teoria, teoria, não tem nada comprovado ainda, que a pessoa pode adquirir células cancerígenas através de transfusão de sangue. Então, eu recebo aquelas células cancerígenas através de uma transfusão de sangue e essas células vão se desenvolver dentro do meu organismo. É uma teoria, ninguém tem como provar nada referente a isso, tá? Como o processo celular é uma loucura referente a desenvolvimento de produção, então, é justamente isso que nós não temos como provar. Isso é uma teoria referente a isso. É tratamento sistêmico de câncer que utiliza drogas químicas, hormonioterapia, radioterapia, imunoterapia e quimioterapia. Quimio? Quimioterapia. É o processo sistêmico do câncer que utiliza drogas químicas. Quimioterapia, eu vou contaminar meu paciente com produto altamente tóxico, ele vai eliminar as células cancerígenas, mas também vai eliminar qualquer outro tipo de célula sadia que tenha no caminho dele também e que seja sensível a essa toxicidade, certo? Então, imunoterapia é um processo para aumentar a imunidade, radioterapia nós já falamos que é a radiação ionizante, e hormonioterapia é um tratamento através de hormônios para controlar, diminuir ou até mesmo colocar algumas glândulas na sua função normal. Muito bem. É tratamento local do câncer que utiliza radiação ionizante. Novamente, hormonoterapia, radioterapia, imunoterapia e quimioterapia. Essa eu vou responder que essa aqui é a mais difícil, tá? A radioterapia é o tratamento de câncer de tireoide que utiliza iodo-131. Nós já falamos sobre esse tratamento dentro de sala de aula. Hormonioterapia, radioterapia, iodoterapia, quimioterapia. É iodoterapia? Iodoterapia. Lembra que nós falamos? Sua glândula tireoide geralmente se ocorre muito em mulher, impede que você emagreça ou que você engorde, devido a N fatores, mas geralmente mulheres que consomem anticoncepcional, né? Ministra anticoncepcional, e depois mistura isso com tabagismo e alcoolismo, né? De forma desregrada, aí o que vai acontecer? Sua glândula tireoide, que geralmente já é de um tamanho anormal, vai passar a ter uma disfunção, e em vez de ela pegar o iodo que tem no seu organismo para produzir o hormônio tireoideano, ela vai pegar uma molécula mais parecida com o iodo. Ela vai pegar o cloro, e aí ela produz uma outra coisa que não é o iodo tireoideano. Então, a ioroterapia contamina esse paciente. Como a tireoide tem gana pelo iodo, vai tudo se impregnar na região da tireoide, onde tem maior concentração, e aí essa radiação vai zerar, digamos aqui, vai dar um reset na produção de hormônio. Depois que a radiação sair, que ela foi eliminada do organismo, ela vai começar o processo novamente utilizando o hormônio que você ingeriu, o iodo que você ingeriu, fabricando novamente o hormônio tireoideano, deixando o seu organismo mais regulado. Bom. Cinco. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas também não tem nada que vocês não saibam. Assinar a alternativa que melhor define o acelerador linear. Nós já falamos de acelerador linear. Então, tá lá. A. Equipamento utilizado em radioterapia, capaz de acelerar elétrons em um campo magnético, a velocidade alcançada supera a da ampula de raio-x, consequentemente pode obter raio-x de maior energia. B. Equipamento utilizado em radioterapia, capaz de acelerar prótons em um campo magnético, a velocidade alcançada supera a da ampula de raio-x, consequentemente pode obter raio-x de maior energia. C. Equipamento utilizado em radioterapia, acelerar elétrons em um campo magnético, acelerar o alcance não supera a energia da ampula de raio-x, consequentemente pode obter raio-x de maior energia. C. Equipamento utilizado em radioterapia, capaz de acelerar prótons em um campo magnético, a velocidade alcançada é igual a da ampula de raio-x, consequentemente pode obter raio-x de maior energia. Qual delas? Dê uma olhadinha aí, leiam novamente, se eu não errei. C. Equipamento utilizado em um campo magnético, quando nós falamos de acelerar a sua direção, por que a letra A? Quem foi que falou a Gisele? A Gisele. É porque eu acho que ele supera a energia, né, da ampula. A energia. De raio-x, não. Concordo, Giovanna? Uhum. E os prótons não entram nessa jogada, não? Acho que não Não, exatamente Raio-x, ele é produzido através dos elétrons Não tem nada a ver com parte de prótons, nem nêutrons, nem coisa parecida Então, alternativa A Equipamento utiliza em radioterapia Capaz de acelerar os elétrons em um campo magnético A velocidade e alcance superampula de raio-x Senão também não seria resultado para a gente Consequentemente, pode obter raio-x de maior energia E muito maior energia Já que o raio-x convencional nós trabalhamos com até 160, 180 KVP E no acelerador linear nós falamos em MEV É uma quantidade mil vezes maior por KVP Utilizados em radioterapia Nós falamos isso aqui, se não me engano, na última aula Que diz o seguinte Na técnica de isocentro, o tratamento é realizado com distância Ou alvo à superfície, a distância é fixa O tratamento é realizado sem qualquer distância do foco Ou alvo à superfície O ponto de interesse é um alvo situado no volume do moral a ser irradiado O tratamento é realizado com distância do foco ou alvo à superfície Distância não é fixa Então, entre A, B, C e D Na técnica de isocentro Para que serve? A Giovanna estava na última aula Eu acho que é a letra C Letra C? É O ponto de interesse é um alvo situado no volume do moral a ser irradiado Muito bem, very good Letra C Eu vou colocar um isocentro É o meu objetivo, é o meu alvo É justamente no ponto focal Onde vai ser irradiado a maior concentração de radiação naquele tumor Independente do seu formato Porque hoje nós temos aquele fator laminar Em parte, ele vai receber uma determinada quantidade de radiação Devido à sua dimensão E na outra parte, ele vai receber uma quantidade maior de radiação Devido à sua extensão e espessura Nós vimos isso aí, né? Na área de tratamento O volume a ser tratado é definido pelo protocolo Isso aqui é difícil ICRU-62 Comissão de radiação de unidades de mensurantes GTV-62 BROS tumor volume CTV-62 Clinical tumor volume Nós já falamos de CTV, GTV, PTV Falamos tudo isso nas aulas anteriores PTV-62 Planning, target, volume Letra D Letra D Quem falou isso, Giovana? Uhum Letra D E você, Gisele? Ah, eu vou chutar? Eu não sei Eu não estava na última aula Você tem que assistir as aulas online, meu amor E fale isso para o teu namorado também O teu namorado ainda está na aula, no salão, tá? Tá Tá namorando ainda? Sim Ah, tá bom E ela, chuta aí Letra C C Pois é, acho que valesse uma casa Vocês duas estavam perdidas Uma comissão de radiação, né? Que determina qual é o protocolo específico Lembra que eu falei que o protocolo é o mesmo Tanto aqui ou na China? Quer dizer, na China nem sei Não, não sabe Mas tanto aqui ou em outra parte do mundo É justamente isso No Japão, o protocolo é isso É uma comissão que determina quais são os protocolos O quais nós vamos realizar Oitavo Sobre o CT ou TC simulador É incorreto afirmar que É um equipamento de tomografia adaptado para planejamento radioterápico Sua abertura de gantry é menor, cerca de 30 centímetros de diâmetro Possui uma mesa plana semelhante à unidade de tratamento Possui um conjunto de lasers independentes e móveis Nos eixos X e Z Para posicionamento do paciente Qual é a alternativa incorreta? É muito fácil, hein? Sângela te deixou sozinha hoje, hein, Giovana? Uhum Mas a Gi veio de companhia Tá E aí? Eu chutaria a B Porque tem como diminuir o centro do gantry Tem como diminuir? Pois é, não é um tamanho único? Tamanho único Certo Existem maiores, na verdade Alguns centímetros maiores, tá? Uma das providências que o setor diagnóstico tem realizado É feito o gantry com um diâmetro um pouco maior Então era 65 de diâmetro Depois aumentaram para 6 Acho que tem alguns aparelhos agora até com 86 Centímetros Um paciente com maior corpo Maior tronco Mais conforto, né? Menos sensação de fobia Aí eles aumentaram o diâmetro Mas, realmente, a alternativa B Gantry com 30 centímetros menor Só cabe um crânio lá dentro Não vai caber mais do que isso, não Então, é alternativa incorreta Significa que é um equipamento de tomografia Que é adaptado para fazer o planejamento radioterápico Ele possui uma mesa semelhante à unidade de tratamento Ele realmente possui Possui um conjunto de lasers Que nós já vimos lá, né? No manual Como é formado Que vão me orientar para poder posicionar esse paciente Em relação às minhas imagens Ah, Alder O tema número 9 diz assim O PTV, plenum tarte de volume Consiste em GTV cross tumor volume Mais CTV, clinical tarte de volume GTV cross tumor volume Menos o CTV, clinical tarte de volume GTV cross tumor volume Vezes o CTV, clinical tarte de volume E o GTV cross tumor volume Diferente do CTV, clinical tarte de volume Isso aqui é pegadinha eu coloquei de propósito, porque se um cara me coloca um negócio na prova, eu mando ele a merda com o que é, isso é a pegadinha mesmo tá? Ninguém? Não Não, também não vou falar nada não Então, PTV, próstumor mais o CTV, ele vai me dar o PTV, que é o volume que consiste pra eu poder realizar o meu exame peguem os vídeos anteriores, vejam as imagens lá onde eu tenho a circunferência do meu tumor e quais são as linhas, GTV, PTV tudo certinho deixa eu ver o que tem aqui ah, essa é a mais legal com base nas últimas duas aulas ministradas, duas últimas Gisele pontue os tópicos mais relevantes e descreva-os enviando posteriormente em seu ambiente virtual então o que vocês vão fazer? passo e para os colegas também vocês vão pegar as duas últimas aulas, que é justamente essa parte que nós falamos sobre GTV PTV, falamos sobre o processo de isocentro tá? Falamos sobre a combinação dos colimadores dentro do processo de radioterapia vão pontuar os principais tópicos vão descrever aquilo que é mais relevante e vocês vão me enviar isso através da central do aluno lá da sala virtual de vocês esse é o último trabalhinho de vocês as aulas da semana passada tu diz? semana passada e semana retrasada não é isso Giovana? é, porque tu contou as duas últimas eu achei que era só da semana passada contava como eu não lembro terça-feira passada eu passei questão eu passei atividade não, não foi aula mesmo, né? é, eu acho que sim pois é, então da semana passada de qualquer forma tem os vídeos que eu posto lá no YouTube e os vídeos eles têm as datas que a aula foi ministrada tá? então dá para você seguir pela data meninas, dúvidas? não tá tranquilo? então isso aqui é uma amostra das questões que geralmente vocês vão acabar fazendo no sistema lembre-se que o sistema ele é cumulativo ele vai embaralhar as questões para vocês realizarem elas, né? quanto mais questões jogarem lá mais oportunidade deles fazerem a troca das questões vocês vão ter a primeira avaliação se não me engano nós mandamos 15 questões para vocês realizarem uma prova de 5 questões ó uma mão então provavelmente nessa próxima avaliação vão ser uma quantidade maior de questões para vocês realizarem no sistema então o André a última avaliação vai somar tudo o conteúdo? é sempre a quantidade de atividades feitas pela nota mas o conteúdo é cumulativo então na última prova vai ser tudo do semestre? tudo pelo menos nas disciplinas que eu emprego é todo o conteúdo ok eu não sei se o sistema vai me permitir também fazer isso sim, né? não é que eu sou mal é que às vezes o sistema não permite mas se fosse em sala de aula o conteúdo é cumulativo você vai ter questões da primeira semana de aula até a última semana de aula André e outra coisa não está assim dá para finalizar a prova igual que faz peraí ficou tudo Giovana começa de novo vai lá que as provas depois a gente ela não finaliza assim tipo não